Rapaz bicho, tava lendo esse comentário, você já pensou se o Free Fire fosse no Acre? Rapaz bicho ia ser louco né, o Acre é um planeta meu amigo! Que diabo é isso? Rapaz, onde é que eu to? Tu ta no Acre Fire, bora jogar uma ranqueada? O que é isso ai do teu lado? Isso aqui é o meu pet E no Acre é um dinossauro ai? É um dinossauro, quando ele chega no nível 6 ele vira um T-Rex Que patente é essa tua ai? Essa minha patente aqui é a ultima, eu sou pajé já Ixi, eu já to num cacique 4 bicho ó Bicho todo gemado com esse tindinho índio ó Aperta ai para começar, bora, bora Bora, bora Rapaz vocês são retardados né bicho Tu quer que você fique que nem gente normal? De normal o que véi? Eu sou o cacique 4 já Rapaz e dai meu amigo aqui ó Ele já é pajé, otário Rapaz ele é o bichão mesmo pô Acho que eu vou quitar esse jogo Relaxa pô, relaxa bicho rápido que é nóis Ah então ta tranquilo Rapaz minha internet do Acre é muito é show E veloz Viu cipó e manuela Sério mesmo? Quanto é teu pingue? 800 de pingue Minha nossa Peguei 800 Rapaz é boa mesmo né E ai galera Aqui é o Belgas TV do Acre E hoje é só bala no tampão No tampão No tampão No tampão dos índiozão Agora que eu percebi que ta com meio personagem que eu né Invejoso Pau Nielis ó Tu chupa uma laranja em 2 minutos Ah Aí tu tem um saco com 50 laranjas Se tu chupa uma laranja em 2 minutos Quanto tempo que tu chupa um saco? Rapaz quer dizer que no ar que no lugar do avião é um dragão é É Agora tem que pular E eu vou pular pra morrer Rapaz só tu pular no rio que ta de boa pô Pula Tá bom bora Rapaz é engraçado que o cara pula e andava nesse jogo e se molha Não é isso? Olha a arma que é a arma A arma A arma Ah meu amigo Agora eu to de sniper De arco e flecha Agora é só no tampão É só no tampão É só no tampão Vou chamar as drogas Chama que a gente não tem nada aqui Vai demorar Vai bem rapidinho Já achei Pô achou nossa roupa vai ser boiá agora Não sei como dar errado não Não é Não é errado Rapaz bicho esse raquetoso é bom mesmo Tu acertou no pé dele pô E ele morreu É bom mesmo Eu te passo Rapaz só tem raquet nesta partida Rapaz você quer filho? Fala de peixe mesmo Isso é desgraça Não bora bem devagarzinho Sem fazer barulho Porque isso faz linha mais feliz Tu é doida se alguém escutar mais mesmo Ah meu Deus do céu Que é isso? Ah dragão desgraçado Essa peste só peste Pra assustar o cara Desgraçado Se eu te pegar enco Vou soltar foda de tu Maldito Pelo amor de Deus Bora Joga granada Joga granada Ih granada o que? Aqui no Acre é pouco acertou, acertou, acertou tem um eu não volto aqui, menino, eu volto aqui e os caras estão atirando é só jogar já na frente é que no arco não existe já não então corre, segura os pontos matou, 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 outro correu segurar os pontos aqui pra não voltar pra gente um rapaz, tu baixou o raconte e passei, né, bicho? foi, foi, eu baixei o haki da de ver, eu sou muito sardal agora vai ser boiado, né, né achei um monstro aqui, achei um monstro aqui, ó um de um, um de um, um de um aí, aí, ó isso aí é um arco, doido pois é, vamos lançar uma flecha rapaz, eu vi um vídeo no YouTube que o cara ganha diamante de graça é só acessar o login e a senha então bora clicar aí pra ver o que dá, né agora, fique aí, fique aí então bora, me dá, bora, me levanta aqui, nada aqui levantei, levantei, levantei agora vou usar o fogueiro, vou usar o fogueiro ai, tu é doida, desgraça a pra fazer o fogueiro pra te ajudar, pô me curar, me queimando, me curar com fogo tu é retardado, é Eu vou beber água de coca aqui, vou usar meu clipe que é melhor Bora matar, bora matar aqui Mantenha uma cara ali, ó Doc Mauzinho, você vai morrer Eu sou o Dino Mauzinho Adeus, Dino Mauzinho Olha lá, olha lá, matamos, conseguiu pra nós, conseguiu pra nós Rapaz, se não chegar agora eu vou sair, ó Calma aí, tá chegando já, ó, tá bem pertinho Pega a sua negra e não vou matar geral Tá aí, pô, matei A coisa que não faz pra tu pegar a pajé e usar hack Tu faz a gente esperar duas horas e ainda morre, nem vai ruim Rapaz, o cara era hack, eu não tive culpa não Deixa o escupinho, eu já marco contigo não, não vem O que que eu achei? Eu achei o lance, ó Atira nos caras, atira nos caras Ali ali tem cara com lá, ó O lance O bicho nem tomou dano, ó Ih, não morre não É hack, é hack, se esconde, se esconde, se esconde Vai por matar eles Vai agora, hein, bicho, os caras é hack Agora deu ruim, se esconde, se esconde, se esconde E se botar a cara ali e mata Calma aí, calma aí, pra você me concentrar Nenhum barulho, nenhum barulho Oh, oh, o dragão mata o arregui susto do coração Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser